Nessa distância Estamos aqui já prontos com a nossa piscininha Com os peixinhos, olha que simpáticos Nossa vara de pescar E o que dificulta tudo Que são esses óculos com binóculo invertido Então a gente enxerga tudo de longe Bota aqui, vamos ver se você consegue dar uma olhada Meu Deus, peraí Tem que botar bem o olho mesmo Ah, é impossível isso Chimbinha, tá aqui? Tá aqui, ah, perdão Botou aí, conseguiu botar? Botei Não pode olhar por baixo, hein? Não, não tem como Chimbinha, tá aqui aonde? Tá aqui Tô aqui Tá, olha aqui Vamos pescar junto? Não tô te vendo Mas tô legal Pera, olha pra mim aqui Eu tô aqui na tua frente Consegue me ver, Chimbinha? Não Aqui, ó, eu Tá vendo? Tô, não, tô Tá vendo? Tô vendo aqui, peraí Olha aqui, tá conseguindo ver a piscina, Chimbinha? Tô, tô Peraí Então vamos começar a musiquinha pra nossa pescaria Peraí, é a música do Tubarão Tá bom Mas a gente tem que ver quem vai pescar mais peixe Não É que já começou a Chimbinha, peraí Não, não, não Que é isso Peraí, safado Calma Vamos lá Então vamos lá Peraí, música de pescaria Valendo Vai Meu Deus Isso é impossível Não há condição humana Pra baixo O que? Peraí Tá conseguindo? Cadê não? Cadê você? Chimbinha, conseguiu alguma coisa? Não, não, nada Aqui, aqui tá mais difícil essa pescaria Peraí Peraí Pegou? Pegou Quem pegou? Peraí Eu sugiro a gente tirar esse negócio e tentar pescar sem Vamos? Vamos Vai, valendo, vai Me pescou Peraí Vai, agora, agora Vai Não, não Vai, safado Vai, Chimbinha Ah, é falando o pessoal que sabe pescar pra caramba Ah, é falando o pessoal que sabe pescar pra caramba Nessa distância Ah, é falando o pessoal que sabe pescar com 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 Obrigada.